A gente fala de profissão igualmente, mas a profissão mais desafiadora. Nós, mulher, não pode estar onde que não crê e que ela é fato. Então, hoje, nós temos o prazer de hoje a um mulher na rede de CV Móvel, que assim, André, na nossa rubrica, no bar fazia uma visita para não é. Mora que tenha sido nós, nesse tipo de área ali, que antes já era visto só como profissão de homens. A nós mora um refiri, logo no início de minha fala, no poder está onde que não crê. E também, pessoas podem acompanhar esse pequeno reportagem sobre tudo o boco já que isso é desafio para nós lá. Vou lá na casa, hoje as coisas ali, está bonitinho. E aí, pessoal, ateliê tudo normal, coisa mais normal que não pode ser no dia a dia de um trabalhador. Mas, para o dia de hoje, para coisas que a gente fala, lugar de... Não, quem não falou, não. Não deixe mais falar na fala com... Não sei o que é franho, não. Não deixe o senhor. Olá, tudo bom? Tudo, senhor. Mó que você? Sou direito, obrigada. Suel, se uma franho estava tudo normal, é? É que, normalmente, tem estado, está saindo na rua, para não ter hoje uma mulher prendada na poste. Normalmente, quem lê é trabalho, não tem que ser uma toalha homem. Mas, técnica de comunicação ou técnica de rede, se mesmo está chamando telecomunicação, se uma gracieta, esse é pouco. A informação que não tem, onde as empresas, as operadoras móveis do país, é Z3. Mas, gracieta, é daquilo que mais tem estado a requisitar. Gracieta, como é que fazes para o trabalho no dia a dia? Como é que fazes para o trabalho ali no dia a dia? Eu estou fazendo normal. Torna tudo rotina. Vai ser, pega ficha, material, equipamentos, sai para treino, conhece, está em contato com clientes. Estou lá de fazer o nosso trabalho normal. Agora, gracieta, como é que você ingressa nas áreas de técnica de rede ali? O único que comece sempre é o que queria, é ele ou mole? Não, sempre nunca queria, mole, nunca sabia, né? Não vai para um inscrever na uma formação, que era a contabilidade. Então, acaba parte a vaga de a capricha. O único que resta era aquele, ter as comunicações. Então, acaba para um inscrever. Fazia a formação, depois vai para o estagio, vem na telecom. O único que fica da bolsa é o estagio. É um trabalho muito importante. Você não é uma área, normalmente, redominada para homens? Sabe, sim. Agora, o que é que é a relação com os colegas, tudo aquilo? Ótimo, normal. E, tendo sempre que eu ver com os colegas, até mesmo, tem um prazer de trabalhar com você? Sim, com a minha trabalharia, é por isso. Agora, Fran, ligo, normalmente, tu fica na rua, tu fazes trabalho, que alguém dá conta de um jeito, sei lá, que tu fica meio estranho, tá na parra? Sim, tu fica espantado. Tem o próprio, mesmo cliente, quem tá chô, mas, ó, tá contato a cliente, mostro que tu vai fazer aquele serviço. Tá pedindo o resto, o que é lá. Ó, quem fala, eles tá falando, ó, flas, técnicos, eles vêm na zona tal, casa tal, número X, etc. Ora, a seguinte, é boa que você vem, sim, amém, que você vem. Você fica espantado? Já, mas, tá espantado, meu nome, que você vai atingir, agora, eu acho que não vai esse, tá espantado. Que esse que já costuma comigo, tá espantado. Que esse que é novo, tudo tá espantado. Ó, Gracieta, vamos, o que é que é o trabalho de um técnico de rede? O que é que o trabalho que nós tá fazendo? Nosso trabalho é levar serviços de rede fixo, móvel, até casa de cliente. Nós estamos instalando telefone, nós estamos instalando internet, zap, qualquer um que pede. Nosso trabalho é levar nosso serviço e te chega na casa de cliente. A outra, a discriminação que eu tenho, nunca vou sofrer uma discriminação. Olha, esse trabalho, você tá subindo a posta. Nunca. Já sabe, vocês têm medo em mim ou não, mas nunca soube. Mas é carona, não tá ninguém. Mas é carona, não é carona, não é carona. Mas é carona, não é carona. Basta mais ser feliz? Claro, basta ser feliz. Eu só fazê-lo direito e ele é que é esse lugar. Pode ser que tenha lugar, mas não foi, é que não é um escritório. Nunca sei se tá lá, sentado, mas computador. Mas não sei se tá ali, não gosto de se tá ali. Você tem que ter movido dentro da trabalha na Calpete? Tem dois anos ali. Como é que tem sido esse percurso, Sérgio Rosano? Tinha aprendizado? Muito. Cada dia, mas novas tecnologias, surge todo dia. Antes não trabalhava só com, por exemplo, rede de cobre. Então, gosto, não tem aquela nova tecnologia que é a rede de fibra ótica, FTTH. Porque aquela internet não tá fazendo mais rápido, né? Sim, que é mais rápido. Cada dia você aprende mais. Subi na escada, o que ele bota na pia. É, Mário, muita gente normal. Gosta de estar equipado assim, gosta. Da gente normal, né? Mas mesmo assim, nunca tá perto daquele bovaidade, ele pinta com o beijo, com a unha acima no satureiro e pode dar no momento a mostrar a unha pintada, como deve ser. Claro, tem que ser bem apresentada, né? Como deve ser, né? Sim. Então, a vaidade de mulher tem que estar. Tem que estar. Um gosto tem que ela trabalhe, um gosto de estar acima. Porque o outro lado feminino também está ali. Sempre, que pode perder. Mas o bova está sendo realizada nesse momento como técnica de rede? Profissionalmente. Realizadíssima. E próximo passo? Normalmente, numa carreira profissional, mas aquele, qual que é o próximo espaço que eu quero? O próximo passo pode ser, estuda só para subir mais, mas mantém na mesma área, ali um instante. Estou aqui? Um kho a então? Estou aqui. Um kho. Um kho a então. Um kho a então, você trabalha aqui com a mulher técnica de rede? Technicamente eu posso te dizer? Se não for, ele... Quer deixar mais peso, ele trabalha com a boca ou para morrer? Bom homem, mulher... Não, não tem coisa, ele está facilitando. Ele diz que as mãos bizarres estão a fazer, ele está tranquilo, descansando. Não sei se ele está fazendo direito. Mas você está tentando aproveitar isso, né? Claro, você está ganhando, você perde, você ganha, você ganha para morrer. Não sei se ele está fazendo direito. Ele está fazendo ele capaz, ele está fazendo com dedicação, ele está fazendo bonitinho. Pronto, eu estou sentindo prazer próprio. Ou conseguindo com um colega, mulher, que eu fazia esse trabalho ali, da fazer ele, da fazer ele direito, você tem que sentir um prazer. Aí, mim está ganha, empresas também, que não sei se o colaborador está ganha também, eu sei. O cara para ali, até enquanto o recente se lhe deriva. Um senhor fica com o seu móvel, tem outra foto, aquilo. Vinha ou está na treina, isso está acontecendo? Ah, aquela coisa de dia a dia. Às vezes turistas passam, tem outra foto. Às vezes não está saindo, está saindo de poste, pessoas passam, tem outra foto. Às vezes mesmo na janela não tem pessoas, tem outra foto. Ou até vem da foto, senhora, me desculpam. Eu acho que é uma coisa muito interessante, mas mulher está fazendo esse trabalho ali. É um lugar muito bonito, você tem. Posso dizer que é só homem, porque é um trabalho de homem, você tem. Mulheres também, às vezes, é capaz de fazer esse trabalho ali. Isso está fazendo direito, você tem. Às vezes não está bloqueado, não está ficando com a cabeça, não está conseguindo resolver o problema. A mensagem que pode falar é quem é que é mulher. Eu gosto de fazer aquele trabalho. Não sou de homem que está falado, mas sou para homem. E siga, siga esse caminho. E tanto para homem também. Se você gosta de fazer um trabalho que está falado, mas sou para mulher, é fazer. Se ela quiser se vocações, se ela quiser fazer, é fazer normal. E você tem mãe? Mãe de três filhos. Como é que a relação dos filhos estão lidas com o trabalho? Normal, eles gostam. Eles gostam de ver as mães assim? Eles gostam de estar na escola, junto com o colega, todo o tempo. E eles dizem que é bom, é bom, é bom, é bom. Mas é bom. Estão sempre a receita de um filho de beck? Eles gostam, sim. Muito bom. Não ficam felizes, é um trabalho super interessante. Uma pessoa, se eu não conheço na rua, com a profissão, 10h da manhã, na rua, me falam com a receita, para ela técnica de rede, ou também técnica de telecomunicações. Eu não mostro a receita, mas o lugar de mulher, é um de que crê. A receita é muito bom. Não sei se você tem responsabilidade. Não sei. Ele tem uma tinta. Ele interessa para... Eu estou com uma tinta. Já aqui, o Catim, está na estúdio. A receita é a receita, que subiu ali de cima, fazia algum trabalho. E essa receita fica ao cigarro de graça. Ele coloca no alicate, com chá de perna, algo no tudo. O alicate é para botar? É para botar de cima. É. Quem será que eu tenho que botar? Um dia, eu vou gravar amanhã, lá na estúdio. Não dá bem, vai ter escrevido. Não dá bem. O desafio é ser feito, então, eu tenho um relicão. Como um cigarro? Eu acho que eu subi ali de cima, eu não sei ficar triste da bota de cá. Então, eu sei que é direito, o show da manhã está volta, numa próxima oportunidade, com rubricas, de profissão, pode ser, mulher para homem, muito atrasinhoso. Então, tchau. Eu sei que é direito. Tchau.